olá meus amores bom dia feliz domingo para vocês né uma ótima semana abençoada então hoje eu vou gravar aqui o almoço de domingo eu vou fazer eu cheguei a pouco da igreja aí fui organizar os ingredientes para fazer um risoto de frango para mostrar para vocês mas no meu risoto ele leva outras coisas também que eu vou mostrar para vocês fica muito gostoso e é um prato único só que eu vou fazer uma saladinha para acompanhar vamos lá para receita meus amores aqui estão os ingredientes do risoto de frango ó aqui tá o meu franguinho gente que eu cozinhei ele na panela de pressão somente com um pouquinho de colorado né para já dando uma cozinha nele um pouquinho de sal uma folhinha de louro deixei por uns seis minutos na pressão depois eu desfilei na batedeira para adiantar né porque as horas voam né já tá na hora do almoço e eu quero fazer uma comidinha rápida vou usar também milho com ervilha meia calabresa bacon aqui vai tomate cebola pimentão uma pimenta de cheiro grande coentro dois dentes de alho aqui os temperos que eu vou usar vou colocar também quiabo para ficar bem completa né uma refeição prato completo vou usar azeitona aqui tá o tempero seco e aqui tá uns ingredientes para fazer uma saladinha para acompanhar mas se quiser pode comer só o risoto e o meu arroz já está pronto né tava na geladeira arrozinho branco vou fazer com para aproveitar também a sobra de arroz de arroz mas vocês podem fazer com arroz cru também aqui na minha panela que já tá quente eu vou colocar o bacon para gritar logo ele já vai soltando aqui a gordurinha dele né agora vai a calabresa tudo já fritou aqui muito bem gente agora eu venho com o jojento de alho picado junto da calabresa e do bacon porque fica muito gostoso agora aqui já estou Já vou colocar o frango para ele ir tomando o tempero dos ingredientes, cominho, tempero seco, temperinho da Ana Maria Braga, mais um pouquinho de colorau. Vou colocar orégano e sal e deixar refogar. Agora aqui que já deu essa boa refogada só no tempero seco, eu vou vir com o quiabo, que o quiabo vai cozinhar aqui. Como eu não tenho nenhum problema com aquele líquido que o quiabo solta, eu não vejo, eu gosto, tem gente que não gosta. Aí se você não quiser, eu já tenho uma dica aí no canal como é que tira aquela barba, você vai fritar ele separado em outra panela, somente com o tomate e o tomate vai absorver o líquido do quiabo. Aí depois você coloca aqui dentro, mas não tem problema nenhum, aí eu já coloco tudo dentro. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Aqui é o líquido que eu cozinhei o frango, a água e eu tirei um copo. Agora eu vou colocar aqui só para cozinhar o quiabo e pegar os temperos aqui ó. Rapidinho eu vou tampar e vou deixar o quiabo cozinhar aqui dentro. Gente, olha o meu risoto, o molho do nosso risoto como é que vai. Olha que delícia. O quiabo já cozinhou rapidinho. Agora eu vou colocar o arroz. Como eu falei né, pode colocar o arroz cru para cozinhar junto, que fica muito bom. Já fiz também várias vezes. Mas como eu tenho esse né, vou aproveitar. Aqui é só a gente envolver bem ó. Para o arroz ficar bem envolvido nesse molho. Eu deixei agora o fogo bem baixinho gente, só para ir pegando o tempero aqui ó. Olha aí que delícia gente. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Agora aqui por último eu vou colocar aqui orégano e ervas finas. Tá ótimo de sal. Tá vendo gente? Eu gosto dele assim, bem ligadinho mesmo, bem cremoso. Agora como é um risoto cremoso que eu estou fazendo, eu vou acrescentar aqui uma colher. bem cheia de requeijão. Agora vai meia caixa, menos de meia caixa gente, mais ou menos umas três colheres de creme de leite. Porque é, não é muito né, mas se você for fazer muito, coloca a caixa toda né, ou a metade. Olha aí gente, um risoto cremoso, eu gosto assim. Se você quiser mais soltinho, não coloca creme de leite nem nada. Mas eu gosto dele bem cremosinho, olha que delícia. Agora aqui gente, eu já apaguei o fogo né. Vou finalizar com a azeitona preta, um pouco da verde também, ervilha, milho e o coentro. Olha aí gente, que risoto delicioso. Super cremoso, olha só. Aqui não precisava de mais nada, mas como eu tenho ali um pouco de queijo mussarela, eu vou colocar. Ele já tá muito cremoso né, mas eu vou colocar aqui um pouco. Tá um pouco congelado ainda, mas vai derretendo. Pronto. E está pronto gente, o nosso risoto cremoso de frango. Frango com bacon e linguiça. Vou dar uma tampadinha para derreter melhor. E já já eu volto com vocês. Gente, olha o meu risoto como está. Delicioso ó. Coloquei aqui umas rodelinhas de tomate por cima, umas azeitonas. Olha que delícia gente. Cremoso ficou viu. Dá um cheiro maravilhoso. Aqui eu fiz uma saladinha de alface com tomate e cebola, um pouco de cheiro verde. E tá aí o meu almoçozinho gente. Para acompanhar um refrigerantezinho bem geladinho. E espero que vocês tenham gostado da receita desse domingo né, para o meu almoço. Meu risoto de frango cremoso. Por favor. Beijos para vocês. Fique com Deus. Não esqueçam do like. E até o próximo vídeo. Tchau.